Olá, seja bem-vindo a Ômega Veículos, aqui vira, dando continuidade ao ano de 2016, os nossos trabalhos que não param. É claro, Ômega Veículos, cheio de ofertas, são mais de 300 carros à sua disposição, olha só, estoque recheado, eu tô aqui na Comendadora Wetter, número 1483. Então, pra você que ainda não trocou de carro, tá afim de pegar aquelas promoções, aquele negocião da China, aqui na Ômega Veículos, né? Não perca tempo, siga lá o nosso site, é ômegaveículos.net ou passa a mão no telefone, é o 3233-1051 ou venha pessoalmente em uma de nossas três lojas, essa daqui, cheia de carro espaçosa, novinha, recém-inaugurada, Comendadora Wetter, número 1483, tudo que tem de melhor no mercado de seminovos de Sorocaba e região, tá aqui na Ômega Veículos, então não perca tempo e eu vou parar de blá 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 pra poder mostrar algum dos carros que eu separei pra vocês. Siga lá, vamos lá, assista aí. E eu começo por esse lindo Astra Hatch, é um Advantage 2.0, completíssimo 2011, olha que maravilha. Quatro vezes de R$ 1.350 de entrada e a parcelinha de apenas R$ 879, um carro realmente maravilhoso. Vou falar agora de Palio Celebration, é um carro com ar-condicionado, ano 2009, sem entrada, a parcela de R$ 699, repetindo, é sem entrada e a parcelinha de apenas R$ 699, não para por aí não, gostou do sem entrada? Então segue mais um, esse lindo Uno Mille, quatro portas com direção hidráulica, ano 2009, sem entrada, a parcelinha de R$ 679, repetindo, sem entrada, parcelinha de apenas R$ 679, e agora eu vou falar do Fiesta. Olha que maravilhoso esse Fiesta Hatch, com limpador, desembaçador traseiro, pneus novíssimos, ano 2007, duas vezes de R$ 950, e a parcelinha de apenas R$ 599. Vou falar agora de Citroën C3, modelo GLX 1.4, completão, ano 2007, quatro vezes de R$ 780, e a parcelinha de apenas R$ 599, é isso aí, gostou? Então corre pra cá, passa a mão no telefone, liga 3233-1051, e não para por aí não. Tem também Gol, olha só o Gol, geração 3, oito válvulas, pneus novíssimos, ano 2005, sem entrada, parcelinha de R$ 499, eu disse sem entrada, e a parcelinha de apenas R$ 499, é isso mesmo. E pra finalizar, com chave de ouro, na sua tela está esse lindo Corsa Wind, quatro portas, impecável, ano 2002, sem entrada, parcelinha de R$ 499, eu disse sem entrada, e a parcelinha de R$ 499. Corra pra cá, ômega veículos é que vira. E esses foram alguns dos carros que eu separei pra vocês, pois vocês sabem, né, ômega veículos tem muito mais, muita opção, acessa o site lá, é ômegaveículos.net, telefone esse que aparece no seu vídeo, é o 3233-1051, ou venha pessoalmente, é uma de nossas três lojas, essa aqui dessa semana, Comerador Oetre número 1483, facinho pra quem vai pro centro, descendo, loja ampla, espaçosa, pra você estacionar seu carro, tomar um café conosco, e claro, fazer o melhor negócio, ômega veículos, aqui vira. Um abraço, fui, valeu, tchau!